O assalto foi registrado na primeira hora desse domingo. Toda a ação durou cerca de três minutos. As câmeras de segurança registraram a hora em que o bandido chega sozinho no estabelecimento e anuncia o assalto. Ele deixa a motoneta ligada e entra no trailer. A todo momento pede o aparelho celular e o dinheiro que havia no caixa. A atendente é ameaçada com uma arma de fogo. Em seguida, o bandido, todo atrapalhado, sai do trailer e deixa o dinheiro do assalto cair no chão. Monta na motoneta e se evade do local. O dinheiro ficou no chão por alguns minutos, até que chegou uma cliente e pediu uma bebida. Ela encontrou a quantia em dinheiro, escondeu no sapato e foi embora. Até o momento, a polícia militar não localizou o assaltante.